Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu, fala aí, compadre! Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu. Cada vez mais leio em ti as entrelinhas, ruas, muros, ilhas desertas, cidades sentiadas em mim. Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu, fala aí, chefe! Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu, fala, parceiro Robson! Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu. Eu te persigo, rendido nesse rio, maravilha, errante da dor, mar e inferno, amante e leitor. Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu. Clara, claríssima, clarice, estrela do meu céu. Cada vez mais leio em ti as entrelinhas, ruas, muros, ilhas desertas, cidades sentiadas em mim. Claras, 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 clarice, estrela do meu céu. Fala, compadre, doce, compadre, claríssima, claríssima, estrela do meu céu Eu te persigo, rente, rendido, nesse rio maravilha, errante da dor Beça pai, beça mãe, lar e inferno, amante e leitor Fala, Erzio Clara, claríssima, claríssima, estrela do meu céu Clara, claríssima, claríssima, estrela do meu céu Um abraço, irmão Marcelo Roque Eu te persigo, rente, rendido, nesse rio maravilha, errante da dor Olhar e inferno, amante e leitor Clara, claríssima, claríssima, claríssima Clara, claríssima, claríssima Clara, claríssima, 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 clar